Go Giants! Hoje o meu sentimento é de gratidão por estar recebendo esse treinamento. Acredito que hoje a empresa conseguiu reunir todos os setores, não só o comercial, mas como o financeiro, o RH, para que todos entrassem numa interação e aprendessem um pouco mais sobre uma comunicação assertiva. A grande importância é participar de um evento desses. Não é qualquer empresa que fornece isso para o funcionário, eu fico muito grato. Isso faz com que a equipe Hector cresça com mais velocidade. Agradecer a pessoa que os gestores é empresa, a gente sabe que realmente é um investimento que vocês estão fazendo no funcionário e isso é essencial. A comunicação, como eu comentei com o pessoal, é uma base. É uma das bases de uma empresa. Então a gente precisa ter ela estabilizada, com as técnicas corretas, para que a gente possa utilizá-la de forma correta. Hoje eu saio com um sentimento de gratidão por mais uma imersão, né? E foi um assunto muito importante que é a comunicação, que é uma das bases para a empresa e até para a vida pessoal. E nos trouxe aí muitos exemplos, muitas estratégias para podermos ter uma comunicação mais assertiva, conseguir garantir que a pessoa que estamos conversando nos entenda e nos compreenda de forma mais eficaz. Cada imersão que a gente vê é algo diferente e hoje essa imersão sobre comunicação foi excepcional. Então assim, a Hector está de parabéns por esse investimento em nós, colaboradores, em gestores também. E com certeza, vamos sair daqui muito felizes e com certeza aplicar dentro da nossa empresa, inclusive lá em Itagra da Serra. Hoje eu saio daqui muito satisfeito, hoje com o tema do nosso treinamento foi a comunicação. E a comunicação é a base de tudo para uma empresa se dar bem. E é comunicação voltada a colaboradores, os clientes, toda a equipe. E é essencial para a gente fazer um bom trabalho, não só profissional, mas também na vida, no dia a dia. Mais uma imersão, hoje acelera time, comunicação, ou seja, cada assunto que a gente está trazendo para os funcionários. O Giants nos proporcionou isso para que a gente pudesse treinar cada setor, treinar cada assunto. Então a gente tem, na verdade, uma sequência para seguir ainda, tem muitas coisas para passar. E a gente tem notado uma grande diferença no time. Estão amadurecendo, estão ouvindo, ou seja, vão colocando em prática aos pouquinhos. Não se muda nada de hora para outra, mas graças a Deus estamos muito contentes com os resultados. E com certeza a nossa empresa vai decolar com esse time, com esses treinamentos importantíssimos para nós. Legenda por Sônia Ruberti